Oi pessoal, bom dia. Então é com muita satisfação que hoje estou aqui para fazer a abertura de um novo seminário que faz parte da parceria entre a EGESP e a Fundação SEAD. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Antico, eu estou como diretora do Centro de Capacitação da EGESP, que é a Escola de Governo do Estado de São Paulo, que tem como missão principal promover atividades de capacitação para os servidores públicos estaduais. Quero agradecer a todos vocês que estão presentes aqui hoje para participar desse seminário, que é o quarto seminário da parceria estabelecida entre a EGESP e a Fundação SEAD, responsável pela produção de estatísticas e indicadores para o Estado de São Paulo. Esse é o último seminário da programação de 2022, mas para 2023 a gente vai ter mais uma série de eventos previstos em nosso acordo de cooperação, sempre em temas muito relevantes relacionados ao uso de indicadores na gestão de políticas públicas. E o tema de hoje é o de indicadores de desenvolvimento regional, que vai evidenciar a importância de diagnósticos regionalizados, para o planejamento das políticas públicas, para os investimentos que minimizem desigualdades regionais no Estado de São Paulo. Gostaria de agradecer imensamente a participação da nossa palestrante de hoje, a Mônica Landi, da Fundação SEAD. Agradecer também a presença do Ricardo Caduac, também da Fundação SEAD, que vai fazer posteriormente a apresentação da palestrante, e também vai fazer a mediação aqui das perguntas, que vocês poderão enviar pelo nosso chat aqui do Teams. E queria agradecer especialmente a todos que estão aqui presentes, pelo interesse, esses nossos eventos com a Fundação SEAD têm tido uma imensa participação. Então, quero agradecer a todos e desejar uma excelente palestra para todo mundo. Mas antes de passar a palavra para o Ricardo, eu queria só dar um aviso aqui relacionado à frequência, o registro da frequência nesse evento para a emissão do certificado. Ela vai ser registrada pela identificação aqui pelo próprio Teams, tá? Então, quem não tiver logado com a própria conta, ou quem não tiver com o nome completo aparente, a gente só pede que registre o seu nome completo, registre a sua presença por escrito aqui pelo chat, tá? Então, é isso, Ricardo. Passo a palavra para você. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Cláudia. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela presença também. Bom, a Cláudia já explicou. Essa parceria entre Fundação SEAD e EGESP tem esse objetivo, então, de capacitação dos nossos colegas servidores públicos no métier do SEAD, né? Que é Produção e Análise de Dados. Eu sou Ricardo Caduac, eu sou assessor da Diretoria de Produção e Análise de Dados lá no SEAD. Eu sou coordenador dessa parceria também, então, do SEAD com a EGESP. É uma satisfação estar no último evento do ano. Já fizemos alguns, né? Uma periodicidade, assim, bem bacana. Resultados super satisfatórios para o SEAD, enfim, acho que para todos. participação super bacana do pessoal via chat, via, enfim, aqui participando no Teams. E a gente tem, então, essa satisfação de fazer essa última do ano. Acho que, não sei se todos sabem, a Fundação SEAD é a Agência de Estatísticas do Estado de São Paulo. A gente tem aí um longo histórico, um legado muito grande no Estado em produção de dados sobre a nossa população, sobre o nosso Estado. Um dos temas fortes, né? Um dos carros-chefes do SEAD é a parte de economia. A gente produz uma série de indicadores de PIB, de desenvolvimento, de investimentos econômicos no Estado de São Paulo, com diversos tipos de desagregações, com um diverso... por um longo período, né? E aí, acho que é... A riqueza de acesso a esses dados que estão disponíveis no site do SEAD é algo que a Mônica vai explicar hoje, então, né? Quais são esses dados, por que eles são importantes, e aí, no final, eu mostro como eles estão disponibilizados no site do SEAD. Então, para isso, eu vou puxar o link aqui para falar da Mônica. A Mônica é nossa colega lá no SEAD. Obrigado, Mônica, pela disponibilidade em participar hoje. A Mônica é graduada em Economia pela PUC e tem mestrado em Economia Política também pela PUC aqui de São Paulo. Ela tem doutorado em Energia pelo Programa Interdisciplinar de Energia e Ambiente, da USP. Ela é professora, assistente doutora da PUC São Paulo, responsável pela disciplina de Contabilidade Social. E ela é nossa colega lá na Gerência de Economia da Fundação SEAD. Antes de passar para ela, só contando um pouquinho de como vai funcionar, esse seminário vai durar até meio dia, então, a gente imagina que a Mônica vai falar mais ou menos, sei lá, no máximo por uma hora, 40 minutos, uma hora, e depois a gente abre para perguntas, só que as perguntas vão ser feitas via chat. Então, eu vou mediar as perguntas, quem tiver dúvida, pergunta, sugestão, faz pelo chat, e no final eu passo para a Mônica. Tá bom? É isso, gente. Obrigado. Eu vou fechar a minha tela, só que eu vou estar administrando aqui os slides e o compartilhamento das telas junto com a Mônica. Ok? Obrigado. Mônica, é contigo. Ótimo. Muito obrigada pelo convite, muito bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu fiquei muito participada, espero contribuir. Como o Ricardo já falou, a Fundação SEAD organiza inúmeros dados, demografia, políticas sociais, indicadores econômicos, e hoje eu vou tentar focar numa parte dos indicadores econômicos e, para isso, em particular com o produto interno bruto. Por quê? Porque ele me abre uma possibilidade... Opa, opa, está dando tempo. Será que é do Ricardo? Ah, é meu? Vou fechar uma... Acho que sim, é. Desculpa aí. Obrigada, Ricardo. Então, a gente vai partir um pouco do produto interno bruto, que é um dos indicadores que a gerência de economia mais trabalha, porque ele trabalha não apenas do ponto de vista mensal, trimestral, também regional, e ele, ultimamente, desde o ano passado para cá, ele também está na área de projeções, que a gente chama PIB mais 30. Então, no final, a gente até vai dar uma circulada por esses indicadores todos e como eles se apresentam no site do SEAD, como uma forma de até melhorar o acesso, para vocês poderem saber a riqueza de dados que a gente produz. Então, a ideia hoje é partir do produto interno bruto e destacar alguns indicadores econômicos que são, que compõem o produto interno bruto ou que ajudam e auxiliam a gente no processo de políticas econômicas ou de planejamento de políticas regionais. Então, é essa a ideia da apresentação de hoje. E por isso ela está dividida, ela saiu da minha tela a apresentação, Ricardo. Isso. Ótimo. Então, ela está dividida, o segundo slide, por favor, em três grandes blocos. Primeiro, eu vou tentar trabalhar a ideia de como que se mede o PIB de uma economia, porque eu vejo que o público que tem participado desses seminários EGESP e SEAD é um público bem diferente, bem diferenciado. Então, por conta disso, acho que é importante a gente apresentar um pouco o que compõe o produto interno bruto, né, e como ele se mede. Aí a gente vai apresentar alguns indicadores econômicos e, por final, a gente vai fazer uma apresentação de acesso sobre o PIB no site da Fundação SEAD. Pelo que eu saiba, a apresentação será disponibilizada, assim como a gravação, né, isso acho que o Ricardo até já falou e a Cláudia também, mas, ao final, vai ser disponibilizado e vai ter a gravação também, não sei qual é o time de divulgação, mas será divulgado. Então, a primeira parte é como se mede o PIB de uma economia. O que é o PIB de uma economia, né? É o indicador que tenta, que reflete o conjunto de bens e serviços que foram produzidos em um determinado momento em uma determinada região, né? Então, por que a gente tem essa preocupação? Se a gente for olhar, além, desde a teoria econômica, todos os teóricos, eles tentaram medir a riqueza das nações. Se a gente for olhar Adam Smith, que é o pai dos economistas, ele tinha essa preocupação. Quanto é a riqueza da nação? Como é que eu meço isso? E, a partir daí, você evoluiu do ponto de vista metodológico até que hoje a gente tem uma metodologia para medir isso que se pauta em três grandes óticas e que eu chego ao mesmo resultado do valor do PIB, ou seja, daquilo que é o conjunto de bens e serviços que foram produzidos em um determinado momento em uma determinada região. Essa região pode ser um estado, pode ser um país, pode ser uma região mesmo, né, administrativa. Então, se tenta, a partir de um conjunto de informações, identificar esse PIB. E ele tem três recortes, né? Um é o lado que eu posso medir pelo produto, pela demanda ou pela renda. São formas diferentes de contabilizar e a gente chega no mesmo resultado. Então, é isso que a gente vai, nessa primeira parte, identificar. Como é que a gente contabiliza pela ótica que a gente chama do produto? Também conhecida como ótica do valor adicionado. O que quer dizer valor adicionado? É a participação de cada setor na geração do PIB de uma determinada região ou de um determinado país, como a gente está falando, ou de um determinado estado. Então, eu contabilizo o que é, de tudo que foi produzido, né, o valor adicionado, cada setor, o quanto ele contribui. Então, quanto é o papel da agropecuária, qual é o papel da indústria e qual é o papel do serviço. Esses são os grandes três setores de atividade mais importantes, né? Lógico, cada um deles tem as suas subdivisões, mas eles são os grandes agregados macroeconômicos do ponto de vista das atividades. Então, eu tento contabilizar a partir daquilo que foi produzido, descontando o que é bens intermediários que foram usados no processo de produção, qual é o resultado desse valor adicionado para aquela atividade econômica. Então, isso é uma metodologia. A outra metodologia é a metodologia que olha o lado da demanda, também conhecido como despêndio ou despesa. O que eu vou fazer nesse caso em particular? Eu vou contabilizar todos os bens e serviços finais e mais os bens intermediários ou insumos que não foram transformados no processo de produção, ou seja, eles não entraram como consumo intermediário, então eles são bens, tipo minério de ferro, e esse minério de ferro, ele não foi transformado no processo de produção para virar um aço plano, por exemplo. Então, ele é um minério de ferro e ele é um insumo que pode ser, deve ser contabilizado porque ele não foi transformado. Então, e quem demanda esses produtos e bens e serviços finais? As famílias, as empresas, o governo e o setor externo. Então, é essa a ideia dessa ótica da demanda, eu contabilizar bens e serviços e qual o destino daquilo que foi produzido. Então, eu vejo a partir da ótica da demanda o quanto foi gerado na economia, o produto interno bruto. E a última ótica é a ótica da renda, que faz o quê? Eu contabilizo, nesse caso, a remuneração dos fatores de produção e quais são esses fatores de produção? É a remuneração dos salários e todas as contribuições sociais que estão por ele, o total de impostos, que é o lado da renda, vamos colocar entre aspas, do governo, do governo estadual, federal, enfim, do que a gente tem do ponto de vista dos impostos como um todo, líquidos de subsídios, como a gente fala, e mais o total, desculpa, o total de excedente operacional líquido e rendimento misto, que é a parte que não é nem salário, nem impostos, que seria a parte que a gente tem de lucro das empresas e o rendimento misto, que são as pessoas que não são assalariadas, que pode ser os profissionais autônomos ou até mesmo os empreendedores ou as EMAs, enfim, quem não está identificado numa carteira registrada bonitinha. Então, essas são as três formas de contabilizar esse produto gerado no país. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, abrir um pouco para explicar com base nos dados de 2018. Por que 2018? Em agosto passado, agosto de 2022, o IBGE divulgou um estudo que eles chamam de estatísticas experimentais, que foi um exercício que eles fizeram no sentido de tentar comparar tudo que é produzido no Brasil, como ele se distribui entre as diferentes regiões, então, região Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sudeste, Sul, e além dessas regiões, pelos estados. Então, o que ele tentou ver? É como é que é a cara do Brasil do ponto de vista dessas informações, né? É distribuído o PIB pela ótica do valor adicionado, pela ótica da renda e pela ótica do despêndio. Eu vou abrir, falando do valor adicionado, depois eu vou, o próximo slide vai falar sobre a renda e a despesa ou a demanda. Então, vou me atender nesse primeiro caso. Então, o PIB do Estado, do Estado de São Paulo, organizando, portanto, a partir, só olhando a ótica do Estado de São Paulo, ele gerou uma produção total, em 2018, de 3,8 trilhões de reais. Dessa produção, como eu estou falando, tem um consumo intermediário, que é a parte que foi transformada, foi utilizada. Então, eu tenho que descontar dessa produção, o consumo intermediário, e me dar o valor adicionado, ou seja, qual é o valor adicionado pela economia paulista naquele ano de 2018. Que mais os impostos líquidos de subsídios, que é esse 1,8 trilhão, mais os 357, me dá o valor de 2,2 trilhões. Esse valor representa 31,6% do PIB nacional. Então, esse é o olhar do produto, pela ótica do valor adicionado, para 2018. Depois eu vou trazer algumas informações abertas para os outros anos, nos indicadores selecionados. Então, esse é um recorte. O outro recorte é olhar o quê? A ótica da demanda, portanto, eu pego a demanda final e desconto dessa demanda final o total das importações. Por quê? Porque daquilo que foi demandado pelos agentes, quais são os agentes? As empresas, as famílias, o governo e o resto do mundo, que são os produtos exportados, pode ser que uma parcela dessa demanda, daquilo que as famílias estão consumindo, venha do total das importações. Venha das importações. Então, não foi gerado internamente. Eu tenho que descontar. Por isso que, daquilo que é demandado pelos agentes, eu desconto o total das importações. Vai dar o mesmo valor, 2,2 trilhões. E da ótica da renda, é a somatória, como a gente viu, dos três grandes blocos de informações que eu tenho, que é remunerações, salários e contribuições sociais, excedente operacional e rendimento misto, ou seja, o lucro das empresas associado com as pessoas, os empreendedores, e-mails que não estão com carteira assinada, e o total de imposto sobre produção e importação, que é a parcela de impostos do Estado. Muito bem. Então, essas informações foram retiradas daquelas estatísticas experimentais do Estado de São Paulo, desculpa, que o IBGE fez e divulgou em agosto, relativa ao Estado de São Paulo. Muito bem. No próximo slide, a gente abre um pouquinho para tentar comparar, pela ótica da demanda e depois pela ótica da renda, como é que essa demanda e, portanto, os agentes que estão envolvidos nessa demanda, comparando alguns Estados. Então, o que é importante dessa informação e desse slide dentro dessa percepção de olhar o conjunto daquilo que foi produzido no país, identificando pelas regiões e, em particular, pelos Estados. O mais importante, nesse caso, para o Estado de São Paulo, é identificar, olhando por cima, comércio entre unidades federativas e comércio exterior. O comércio exterior é aquele último lá embaixo que está menos 2,7. Esse valor, o que quer dizer isso? Quer dizer que, do ponto de vista das relações comerciais envolvendo o comércio entre as unidades federativas, o que a gente, eu vou por entre aspas, o que a gente exporta para as outras unidades federativas, para os outros estados, e mais o que a gente importa de outras unidades federativas, o Estado de São Paulo, que é o 16,3, ele tem uma participação relevante no Estado, no Brasil. Por quê? Porque ele é o responsável por um saldo positivo de 16,3%, ou seja, de tudo que foi produzido no país, no Estado, num determinado momento, ele tem como destino o comércio entre as unidades federativas. Então, se por um lado ele tem déficit do ponto de vista do setor externo, ou seja, ele importa mais do que ele exporta, do ponto de vista do comércio que a gente chama interno ou entre unidades federativas, ele tem uma participação relevante. Se a gente for comparar com o Ceará, o Ceará depende muito das importações e também do comércio entre unidades federativas para ele compor aquilo que os agentes estão demandando. Então, é essa a relevância e a importância desse segmento ou dessa distribuição. Seu consumo das famílias, por outro lado, o Estado de São Paulo tem dentro dessa demanda 58,59%, desculpa, 2%, está produzido, do que é produzido, vai para atender o consumo das famílias. Já quando a gente olha, por exemplo, o Ceará, daquilo que foi produzido, ele tem grande parte para o consumo das famílias e tem uma participação maior do consumo do governo. Então, a mesma coisa é o Distrito Federal. Distrito Federal e Rio de Janeiro, olha a participação do governo dentro dessa atividade do ponto de vista da demanda. Por quê? A Distrito Federal é fácil perceber, nós temos lá o governo federal e toda a computação das informações relativas a esse segmento de governo. E a mesma coisa Rio de Janeiro, é uma herança justamente do ponto de vista daquilo que era o Rio de Janeiro na capital brasileira. Então, essa organização ela e ela reflete um pouco isso. Então, do ponto de vista da demanda, o produto interno bruto, ele é distribuído entre os agentes que demandam bens. Quais são os agentes? As empresas, do ponto de vista dos investimentos, o consumo das famílias, que são as famílias que demandam determinados bens e serviços, o governo e o mais relevante para o estado de São Paulo fora. Essa é a participação dele entre unidades federativas. Então, esse quadro dentro da estrutura do PIB, ele mostra a importância do estado de São Paulo como provedor de bens e serviços, principalmente para outras unidades federativas. Essa é uma grande contribuição do estado de São Paulo. que o Rio de Janeiro ganha relevância do ponto de vista do comércio exterior e das unidades federativas, principalmente por conta da indústria extrativa e questão do pré-sal e do petróleo que tem ali no estado uma grande produção. Então, aí dá para a gente comparar um pouco o perfil da demanda entre os estados com destaque para essa informação do estado de São Paulo. Então, essa é uma contribuição que esse trabalho experimental alguém, que esse trabalho experimental do IBGE identifica. Muito bem. Vamos olhar agora para outra ótica, que é a ótica da renda. E aí, eu acho que o que a gente pode... Estão reclamando, desculpa que intervi, mas estão reclamando que tem barulho. Eu não sei se é... Porque, para mim, não aparece nenhum ruído. Eu não sei se... Está fazendo um ruidinho mesmo. Um ruidinho mesmo. É? Gente, eu acho que eu vou antecipar a minha parte da apresentação e mostrar onde os indicadores que a Mônica está apresentando estão disponíveis no site. E aí, assim que ela retornar, ela continua de onde ela parou. Sim, seria ótimo. O que vocês acham? Ótimo. Então, eu vou me adiantar um pouco. Pode ser que seja... Enfim, vai sair um pouco da ordem, mas aí a gente não fica com esse tempo de espera. Tudo bem? Só um minuto, então, deixa eu compartilhar novamente a tela. Vocês estão vendo o slide, né? E agora vocês estão vendo o site do SEAD. Alguém me confirma no chat se vocês estão vendo o site do SEAD? Sim. Ah, sim. Ótimo, beleza. Bom, o que a Mônica ia falar ao final, então, já estou me adiantando, é que todas as informações que ela está apresentando estão disponíveis no site do SEAD para quem quiser consultar, seja para consultar painéis ou sites dinâmicos ou fazer download dos dados e trabalhar nos dados no seu próprio Excel ou no seu próprio software. Então, eu quero mostrar um pouquinho como que esse acesso pode ser feito no nosso site. O nosso endereço é o www.sead.gov.br, é o que vocês estão vendo aí na tela, a nossa página inicial. A gente sempre tem alguns destaques aqui de indicadores mais atualizados, mais importantes. E aqui embaixo, no campo produtos, a gente tem aqui a lista de todos os produtos, de todos os temas onde a gente trabalha. Quando vocês forem em SEAD PIB, todos os temas de economia são os verdes, os vermelhos são os temas de demografia, os laranjas são temas de indicadores sociais, de trabalho, e os roxos são produtos transversais. Mas aqui a gente está falando, então, de SEAD PIB, que são os principais indicadores econômicos. Clicando nele aqui, a gente tem, então, esse menu. Eu queria passar esse vídeo para vocês, explicando um pouquinho de como é feita a produção de SEAD, e daqui a pouco eu volto para apresentar os painetes. Ok? então, vamos lá. Como saber qual foi a produção de riqueza de um município? Como medir se a economia do Estado está crescendo? A resposta está no Produto Interno Bruto. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma região durante um determinado período. O SEAD, juntamente com o IBGE, é responsável pelo PIB Anual do Estado e pelo PIB dos Municípios Paulistas. Esses indicadores mostram a evolução da economia de São Paulo, o peso dos setores na estrutura produtiva e a participação dos municípios no PIB. Além deles, o SEAD calcula outras informações sobre a economia. O PIB mensal registra a taxa de crescimento do Estado de São Paulo e do valor adicionado de indústria, serviços e agropecuária. O PIB trimestral consolida as informações do PIB mensal e permite comparar o desempenho da economia paulista com a brasileira. O PIB regional retrata o desempenho da atividade econômica das regiões de São Paulo e as projeções do PIB que buscam antecipar as tendências da atividade econômica paulista e do Brasil. Desde março de 2020, a pandemia do coronavírus tem impactado a economia. Para identificar mais rapidamente as mudanças na economia, o SEAD criou o PIB mais 30, indicador preliminar sobre a atividade econômica do Estado. Tem esse nome porque diminui de 60 para 30 dias a defasagem entre o mês de publicação e a data de referência dos dados, ou seja, a referência passa a ser o mês anterior. O PIB mais 30 representa 97% do PIB estadual e sua metodologia de cálculo usa cerca de 200 variáveis. inclui, por exemplo, dados de vendas diárias na indústria e chamados de estatísticas de alta frequência que permitem observar a atividade em tempo real e antecipar tendências da economia. Com o PIB mais 30, o SEAD apresenta uma prévia consistente do PIB do Estado e se equipara as melhores práticas internacionais e indicadores econômicos. Acesse o PIB paulista em sead.gov.br Legal. Estou vendo que a Mônica aí. Mônica, voltou. Eu estava apresentando o site aqui e o vídeo, você está no mudo. Vamos ver se o seu microfone está no mudo. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Ótimo. Que bom. Desculpa, gente. Olha, nunca acontece isso, mas é Lady Murphy. Então, vamos voltar para a sua apresentação. Eu estava começando a falar sobre o site e mostrei o vídeo enquanto você estava fora. agora o seu som está ótimo. Então, vamos voltar para a sua apresentação e aí ao final a gente volta ao plano original e eu mostro o site. Claro. Perfeito. Tá bom. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Então, vamos lá. Então, dá para eu não sei o que aconteceu. Congelou? Ótimo. Eu acho que a minha região hoje está muito instável. Aqui em casa hoje está muito instável. eu liguei lá. Não, não precisa. É que agora eu estou vendo que está... Você está conseguindo ver o slide, Mônica? O que você está vendo? Eu estou... É que eu... Na verdade, a percepção que eu tinha é que estava travado, mas não está travado. É isso? Tá. Para mim, está funcionando normalmente. Só imagem e seu som. Então, está ótimo. Então, está bom. Então, bora lá. Então, perfeito. Então, o que eu estava falando? Não sei se vocês quiserem, eu volto um slide só rapidinho, só para terminar e... Ou não, eu posso voltar daqui mesmo. Então, opa, saiu. Vamos da ótica da renda para frente. Então, muito obrigada, viu? E mais uma vez, um beijinho. da ótica da renda que eu estava falando é que eu acho que a questão mais emblemática desse slide que revela, quando a gente olha o Brasil como um todo e tentando destacar esses estados, a gente vê que, por exemplo, Bahia e Minas Gerais têm uma participação do ponto de vista da renda de impostos menores em relação aos demais estados e, inclusive, o Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, por exemplo, o estado de São Paulo tem perdido algumas atividades porque tem se instalado ali na margem da região de Minas Gerais, na divisa ali com Minas Gerais, tanto do ponto de vista de indústrias que têm migrado para lá, quanto do ponto de vista de algumas atividades de serviços. Por quê? Porque o imposto, principalmente, ICMS, tem muito desconto de estímulo para lá. Então, aquela região bem no limite ali de fronteira entre São Paulo e Minas Gerais tem ganhado espaço. Então, isso revela essa pequena participação do imposto dentro da renda do estado. E o estado de São Paulo, ao contrário, assim como o Rio de Janeiro, tem uma carga tributária proporcionalmente maior dentro desses estados. Então, isso, às vezes, também compromete essa maior participação de empresas aqui dentro. Então, isso é uma coisa só para a gente tentar sempre ficar no radar que a participação do imposto é um fator que acaba, dentro dessa guerra comprometendo, uma dinâmica de determinados setores de serviços. E, por outro lado, também abre espaço para uma guerra fiscal que não é das mais saudáveis. Isso sempre acaba atrapalhando porque você executa uma atividade e não é arrecadada e vende tudo para ir para o estado de São Paulo ou uma parcela disso e sem garantir um melhor benefício para o estado, quando promete isso. E, do ponto de vista da remuneração, que a gente vê também que o estado de São Paulo tem 42,9% da sua população tem remuneração em carteira. Então, isso acaba... Opa, já estou terminando. Isso acaba também revelando um pouco essa contribuição do estado dentro das remunerações ou da participação em termos de salários e contribuições sociais. Então, essa primeira parte que a gente viu, o que eu tentei explorar com vocês? Eu tentei organizar as informações relativas a o que é o PIB, ou ele mede aquilo que foi produzido no país em um determinado momento. Existem três formas particulares de eu medir, olhando aquilo que é a participação do valor adicionado, ou seja, cada setor na geração da atividade da economia, indústria, serviços e indústria, serviço e agropecuária, e do ponto de vista da demanda, ou seja, como é que aquele PIB foi utilizado pelos agentes do ponto de vista do consumo das famílias, do consumo do governo, dos investimentos, das exportações líquidas de importação, nesse particular destacando as exportações de comércio, exportações e importações de comércio entre unidades federativas e exportação e importação entre países, o Estado com outros países e recebendo de outros países. O que é importante isso? Porque isso eu posso identificar nichos de ações de política econômica que viabilizem uma estratégia de política para um determinado setor ou para uma determinada fatia do mercado. Então, essas são as três formas e a renda que a gente acabou de explicar. Feito isso, eu espero que tenha identificado ou conseguido passar para vocês essa organização conceitual, agora a gente vai ver selecionar alguns indicadores selecionados para o Estado de São Paulo. Então, a primeira coisa é dar uma ideia da taxa de crescimento do PIB paulista. A gente distribuiu essas informações por período de gestão. Então, 1995 a 2002, que foi a gestão do Fernando Henrique, primeiro e segundo governo do Fernando Henrique, pós-plano real, você tem um crescimento do Brasil da ordem de 16,2%, enquanto o Estado de São Paulo cresceu no período 8,1%. Isso em função muito da reorganização e da melhoria até mesmo que o Brasil teve do ponto de vista da sua capacidade produtiva com a estabilidade monetária, houve uma reorganização até em termos nacionais. Então, isso explica um pouco esse crescimento do Brasil frente ao crescimento do Estado. Já 2002, 2010, que é a gestão do Lula, a primeira e segunda gestão, você vê que o Brasil e o Estado de São Paulo cresceram. Por quê? Porque você pegou tanto a parte das commodities externas e, portanto, o boom do cenário internacional, como, nacionalmente, você teve um novo fôlego de uma política mais agressiva do ponto de vista da sua estratégia de desenvolvimento econômico. depois a gente tem a gestão da primeira gestão da Dilma, que aí você já vê um movimento de desaceleração muito em reboque do que a gente pega a final de 2009, que pega a crise de 2008 com 2009, então você já vê um processo de desaceleração. Depois você tem a segunda gestão da Dilma e que mistura ali Dilma e Temer, que é o nosso processo de recessão econômica e aí, tanto São Paulo quanto o Brasil cai e São Paulo cai mais em função da instabilidade até mesmo dos investimentos realizados pelas empresas, dado o peso que a indústria tem aqui no Estado e, por fim, o último período, que é o período que a gente pega do Bolsonaro para frente, porque daí você tem uma expansão, principalmente do Estado de São Paulo nos últimos dois anos, que recupera tanto com as ações até mesmo da política de retomada da economia, pela estratégia do governo de tentar estabilizar a economia durante o período da pandemia e isso fez com que a gente saísse à frente. Então, você tem aqui mais ou menos um movimento da taxa de crescimento do PIB paulista por esses cinco grandes períodos que a gente identifica. Então, é tanto São Paulo quanto o Brasil e você vê que, em particular, quando a gente recupera, o período de recuperação acaba ajudando o Estado de São Paulo pela diversidade que a gente tem do ponto de vista da nossa indústria e do peso que o setor de serviços faz, né? Porque, principalmente, quando você sai da, começa a sair da pandemia, o segmento de serviços também começa a responder, né? Então, isso ajudou em muito essa evolução da nossa taxa de crescimento aí para o período. Então, essa é uma cara da evolução olhando o crescimento do PIB comparando esses dois momentos, né? Esses momentos. Esse slide, o que a gente tenta mostrar? A participação do PIB paulista no nacional e quanto que é daquilo que é produzido pelo Estado, do quanto que ele representa do PIB nacional. E, se a gente for ver, houve uma redução de 5,2 pontos percentuais se a gente olha do ponto de vista do valor nominal, né? Do valor corrente. Quando eu tento fazer a valores constantes, você vê que a redução já é um pouquinho menor, é 1,4. Então, em termos nominais, você caiu 5,2 pontos. Agora, quando eu tiro o processo inflacionário desse período, a participação vai para 36,4 em lugar de 32,6, né? Então, a gente tem entre os 37,8 de 95 para 2021, nós temos uma redução menor, né? Então, a gente tem uma queda só de 1,4 ponto percentuais. Então, a gente, mais ou menos, hoje, a gente tem um terço, vamos chamar assim, de tudo do PIB nacional, o estado de São Paulo responde em torno de um terço da produção geral, né? Então, essa é a ideia da evolução que cai, mas, proporcionalmente, cai menos se a gente for olhar em termos constantes, ou seja, eu tiro a inflação do período. Então, essa é um pouco a percepção. Então, o que temos? O estado de São Paulo, no período, teve uma taxa de crescimento até relativamente boa ao longo do período, só que ela perde participação porque os outros estados, proporcionalmente, cresceram um pouco mais. Então, essa é a ideia desse slide. muito bem, agora, olhando do ponto de vista das atividades, então, qual é o peso da agropecuária, o peso da indústria e dos serviços, olhando também do ponto de vista do produto nacional, ou seja, da participação nacional. Então, a agropecuária, em 2002, ela tinha uma participação de 17,3, ela cai para 8,8, ou seja, de tudo que é da agropecuária, a gente respondia em 2002 por 17,3 da agropecuária nacional e hoje a gente tem 8,8. A indústria, 35,3 para 33,5. Setor de serviços, 35 para 34. Então, a gente vê a maior perda é da agropecuária, justamente pela expansão que a agropecuária teve em outras regiões, né, a gente tem todo o movimento ali da região centro-oeste avançando um pouco, né, que é Mapupi, que é Manaus, Maranhão, Tocantins e Piauí, que houve essa evolução. Então, isso, obviamente, parte, e em especial com o avanço da agropecuária e da soja, a gente perde nessa proporção, né, mas a indústria e o setor de serviços, até que as perdas foram muito menores, né, e era de se esperar a indústria pela própria questão que eu falei lá da guerra fiscal entre várias regiões que fizeram principalmente nesse período, abre a indústria de automóveis, a gente vê região aqui no estado perdendo para a região Paraná, né, para o estado do Paraná, região sul, então você tem ali uma reorganização, Goiás também, você tem uma mudança, então isso interfere. No setor de serviços, a gente tem muita prioridade, principalmente porque a região metropolitana, em particular, a cidade de São Paulo, o município de São Paulo, tem uma intermediação financeira de negócios, alimentação e serviços de prestação para as famílias muito relevante, então é por isso que os outros cresceram, mas a gente perdeu muito pouco na proporção, então essa é um pouco a divisão pensando na participação desses segmentos na composição do PIB nacional, então essa a maior perda era de se esperar que fosse no setor agropecuário, né, então essa é a concepção. Agora vamos tentar ver a estrutura da economia paulista, né, então, partindo disso, o que a gente tem? A agropecuária, aí é olhar a estruturinha, só o PIB paulista, como é que o produto interno bruto de São Paulo se divide entre esses três grandes blocos de atividade, então a agropecuária é 1,6, vai para 2,2, então em termos de estado, ela tem crescido nos últimos anos em resposta muito, não apenas ao setor de cana, mas como a gente vê o mercado da soja já entrando aqui também no estado, então você tem um movimento, uma diversidade de produtos que também ajudam a expansão muito, é uma expansão relativamente pequena, mas expressiva, tendo em vista o peso que a agropecuária acaba representando no estado. A indústria é onde tem a maior perda, muito em função daquilo que eu falei dentro do ponto geral, você tem ali um estímulo à ida e à instalação de complexos da indústria automobilística em outras regiões, como a gente viu, até isso acaba afetando, e por outro lado você tem uma diversidade muito grande da indústria nacional, nacional e ao mesmo tempo no estado de São Paulo, então apesar da gente ter essa perda, a indústria paulista ainda ela é bem diversificada e ela ainda consegue responder por 23,3% da sua estrutura econômica, então ainda tem um peso relevante. E o setor de serviços, como era de se esperar, é o que mais cresce, e isso é uma tendência mundial, não é só uma coisa particular do Brasil, que tem todo esse debate, processo de desindustrialização que tem reduzido muito a participação da indústria no país e em alguns casos na indústria aqui no estado, mas você, ao mesmo tempo que você vê esse movimento, o setor de serviços que tem serviços articulados com tecnologia da informação, com mediação financeira, com seguros, isso tem aumentado no estado. Então, isso é uma tendência mundial que a gente vê aqui pelo próprio perfil da economia paulista, houve essa expansão. Então, pecuária ganhou 0,6%, a indústria caiu e o setor de serviços ganhou 9,6%. Então, está ali contrabalançando entre esses segmentos. Diga lá, pode para o próximo. Então, como eu falei, agropecuária avança principalmente em função da cana de açúcar e da soja. Outro segmento da indústria que ganha espaço nesse processo é a indústria de extrativa mineral em função do pré-sal. Se a gente for olhar, o pré-sal em 2002, desculpa, a área de petróleo em 2002, participava com 0,4%. Hoje, ela tem 2,7% de participação. Ela teve uma expressiva participação. Ainda é pequena, mas ela é relevante. E aí, o mais importante de tudo, quando a gente olha a indústria, é bom lembrar que a indústria é composta de quatro grandes elementos. A indústria de transformação, que é a que tem a base do setor produtivo industrial, e aí é o que ganha mais de quase 70,5%, 70%, vamos colocar assim, da indústria. A indústria extrativa, como a gente viu, está em torno de 2,7%, e tem a construção civil também, que fica em torno de 17, 17,5%. E tem um segmento que é de produção, de distribuição de energia, que também tem uma parcela que fica em torno de nove. Mas a grande, dentro da indústria, a grande participação é a da indústria de transformação. Então, dentro da indústria de transformação, a gente vê, principalmente nos últimos anos, um aumento da questão de refino de petróleo e biocombustível, produtos químicos e produtos farmacoquímicos e farmacêuticos. Aliás, esse é um segmento que a gente tem expertise e poderia ser um eixo de desenvolvimento cada vez maior, porque você tem institutos de pesquisa aqui dentro e, ao mesmo tempo, tem institutos de pesquisa, você tem uma gama de empresas localizadas aqui que fazem essa parceria, que podem fazer essa parceria. Então, a gente tem aí só esses segmentos que eu listei, ele representa quase 54% dessa indústria como um todo. Então, a gente tem um segmento bastante, tem a ver essa distribuição, essa indústria, tem a ver com essa diversidade que a gente tem aqui no Estado. Então, é uma questão importante. O segmento de serviços, a gente já vê que ele tem três grandes blocos, o que a gente chama de comércio de serviços e reparo, transportes, armagenagem e correio, e o que a gente chama, dentro da estrutura, do segmento de serviço, tem o que a gente chama de demais serviços. Demais serviços é o mundo, ele envolve desde serviços vinculados a alojamento, alimentação, serviços de prestação à família e às empresas, você tem serviços de intermediação financeira, que tem, está muito alto o vídeo, o áudio. Bom, depois eu tento abaixar um pouquinho. Você tem uma diversidade muito grande desse segmento de serviços, ele é muito amplo, então, você entra ali, ele representa quase 78%. Então, o que a gente pode identificar? As atividades vinculadas ao sistema financeiro, seguros, serviços relacionados, eles se destacam muito, porque vem ganhando espaço nos últimos anos, em função aí das, da importância do segmento de serviços e da, da importância dentro da região metropolitana de São Paulo. do ponto de vista da estrutura da economia, você tem a agropecuária, indústria e serviços que são importantes, o segmento de serviços é o que mais cresceu e a indústria de transformação é a mais relevante dada a diversidade que você tem. Agora, o próximo slide, ele tenta fazer um pouco a distribuição da participação do PIB por RAs. Então, era de se esperar que a região metropolitana de São Paulo, pelo peso, particularmente, do setor de serviços, exerce no PIB estadual. Então, você tem uma região metropolitana que responde quase por 52% de tudo que foi produzido no país, os dados relativos a 2021. A região de Campinas vem em segundo lugar pela diversidade que ela tem, tanto na indústria quanto na agropecuária, embora o peso seja melhor, menor, mas ela é a segunda região mais relevante do ponto de vista da indústria, a gente vai ver na sequência. São José dos Campos, Sorocaba, região de Santos, por conta, até a vida tem uma questão lá do Porto de Santos e aí isso também acaba tendo uma relevância do ponto de vista da participação do PIB, porque muitas das informações são registradas na RA de Santos, das informações principalmente do ponto de vista dos embarques e dos desembarques das nossas exportações. Então, ela tem uma relevância muito importante, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, então a gente vê que dentro do PIB estadual o segmento, a região metropolitana se destaca puxada pelo segmento de serviços, a RA Campinas, São José dos Campos e Sorocaba, ela é um espaço relevante do ponto de vista da indústria, porque a gente teve uma, nesses últimos anos, a gente teve uma descrição do produto principalmente da indústria que sai um pouco ali da região do ABC e vai para a região Campinas, Sorocaba, Piracicaba e São José dos Campos em função até mesmo da Embraer e das empresas ali também instaladas. Então, você vê que a região metropolitana de São Paulo se destaca, ela perde na questão do ABC, do ponto de vista do que a gente tem e ela ganha do ponto de vista do setor do segmento de serviços. Então, a RA de Campinas e a São José dos Campos é resultado disso. Sorocaba também, que você vê um movimento ali que até durante um dos trabalhos que foram feitos no SEAD há tempos atrás foi um pouco esse que a gente chama de corredor asiático na época, porque tinha a instalação de novas empresas de indústria automobilística vinculadas nesse segmento, Campinas, Piracicaba, Sorocaba, ali da região no entorno. Então, ela ganhou espaço e relevância nesse sentido. Então, essa é um pouco a cara da distribuição do produto entre as regiões do PIB paulista, entre as regiões do Estado. Agora, vamos ver do ponto de vista dos segmentos, e aí a gente tem a agropecuária, então a gente vai com a agropecuária, indústria e serviços, aí do ponto de vista da agropecuária, a gente tem a grande participação da RA de Campinas. E o que que puxa muito a RA de Campinas? Você tem ali a região, principalmente lavouras, hortifruti, então, é um pouco a região que você tem de Colambra, Atibaia, Itatiba, então, todas as, um conjunto de regiões, Jundiaí, que tem uma produção de hortaliças, frutas, e que a gente chama, que eles denominam como lavouras não permanentes, são lavouras que é rápida, e é hortifruti, onde você tem ali uma produção muito grande. Já São José do Rio Preto, Marília, Arassatuba, Franca, o que que a gente vê? A gente já vê a região mais importante como São José do Rio Preto, Arassatuba e Franca com a cana, a importância da cana nessa região. E a soja vai muito para Marília também, com a produção ali naquela região. Então, você vê também que aí é mais distribuída. Aquela nossa participação de 2.2 no PIB paulista, ela é mais distribuída entre as regiões administrativas. O peso é menor, mas ao mesmo tempo você tem uma diversidade e uma maior participação quando você vê as grandes regiões. tá bom? Tem gente perguntando, eu vou terminar a exposição, depois o Ricardo vai passando, tá bom? Mas é bom vocês deixarem registrado, é só para não interromper, perfeito? Então, é essa que a gente tem dentro dessa concepção. Então, dá para ver que a nossa agropecuária ela é bem distribuída entre as regiões administrativas e evidentemente que você tem a região de Santos é que é menor na participação pelo próprio perfil da região. Bora lá, mais uma. E setor de serviços, né? Setor de serviços, como a gente já destacou, a gente tem a região metropolitana de São Paulo, que tem 57,3, isso responde um pouco até a participação dela ser grandona, né? Porque ela tem um pouco da indústria e um pouco da região de serviços e seguida pela região de Campinas e São José dos Campos até mesmo pelo na região de Campinas pela diversidade também da área de educação, né? E a região de São José dos Campos porque você tem ali uma parte também do litoral e de serviços associados às empresas que estão ali instaladas também a mesma coisa vale para a região de Campinas. Então, o que puxa e ela é relevante é mesmo o segmento das intermediações financeiras e da área de seguros, corretagem e tal, que isso tudo está na região metropolitana de São Paulo e, em particular, Barueri, Guarulho, São Paulo, né? Que tem uma participação relevante. E a última, a indústria que, de novo, como a gente falou, ela perde peso, mas ela ainda é importante, a região metropolitana e a região de Campinas é a segunda com 29,6%, seguida de São José. Então, vocês veem um pouco assim, grande parte do que é da indústria, ela está concentrada na região metropolitana Campinas, São José, Sorocaba. Por quê? Porque essas regiões, elas agregam, primeiro, porque ela está perto do centro de distribuição por uma questão de logística e até mesmo porque tem Rodoanel, tem o aeroporto de Guarulhos, tem a Dutra, enfim, estrategicamente ela sai para vários lugares, né? E isso facilita até mesmo e acaba demonstrando a importância que o segmento da indústria ou que o estado de São Paulo tem naquilo que eu falei lá no comecinho que era um pouco o comércio entre unidades federativas, né? Então, daqui sai muitos produtos para outras regiões e quando a gente olha dentro dos segmentos a indústria de transformação é a que tem maior proporção nesse comércio entre unidades federativas, né? Então, a indústria de transformação do estado de São Paulo para ela ser diversificada ela permite isso e, estrategicamente, a gente é inquestionável o peso que as rodovias aqui e a questão da mobilidade, né? Do transporte, da logística ajuda dentro dessa difusão. Então, a gente vê muito claramente esse eixo sendo de relevância, né? É inquestionável. Por fim, a última é para fechar um pouco esse quadro porque eu já estou com minha hora mais do que dilatada e além do que todos os percalços que a gente teve é um pouco falar as exportações e importações do saldo da balança comercial, né? Então, a gente vê o cinza mais forte e a importação. Então, a gente tem uma característica que é um saldo do balanço de pagamentos, balanço comercial, desculpa, que é a diferença entre o que a gente exporta e o que a gente exporta, então, exportações menos importação, o saldo da nossa balança comercial, ele é negativo, né? É um pouco característica da própria estrutura produtiva brasileira e que se rebate muito aqui no estado de São Paulo, né? Por quê? Porque a gente toda vez, e se vocês forem olhar o período de crescimento, toda vez que a economia brasileira cresce ou o estado de São Paulo cresce, ele demanda muitos produtos porque a gente depende na nossa cadeia produtiva, principalmente do segmento da indústria, uma quantidade grande de bens, partes, chips, semicondutores, enfim, mesmo na indústria automobilística, as caixas de marcha, alguns componentes eletrônicos, que vem associado com esse movimento que a gente teve de entrada de indústrias, e esse movimento de interiorização, mas ao mesmo tempo organizado do ponto de vista cada vez mais global. Então, a entrada dessas empresas aqui, muitas vezes elas compram partes ou já tem fornecedores externos que têm uma capacidade de produção e de, no caso da gente importar, de fora. Então, muitas dessas empresas aqui instaladas, elas importam acessórios, como a gente viu um pouco na crise de 2000, durante a pandemia, que faltou muitos desses componentes, até mesmo para a indústria automobilística, e ela acabou paralisando. Então, é por isso que a gente vê nos últimos anos uma queda um pouco na balança comercial, tanto em termos de exportação quanto em termos de importação, e principalmente rebate, obviamente, na importação. Então, esses últimos anos é um movimento mesmo dessa reacomodação que está acontecendo do ponto de vista da indústria. Então, a gente exporta muitos produtos, desde óleo e petróleo, cada vez mais derivados, a gente tem a indústria de açúcar, soja também um pouco, a indústria de automóveis, e a gente importa muitos dos produtos, óleo e derivados também, e semicondutores, e algumas peças e marchas de produtos vinculados à indústria automobilística. Então, é esse, bom, e no último ano, com certeza, 2021, que a gente mais importou, foi também uma parcela de vacinas, né, e produtos vinculados à indústria química e farmacêutica. Então, é essa, é um pouco a composição. Então, num primeiro momento, se a gente for olhar quando está num boom, é de se esperar um saldo negativo, a gente exporta bastante e importa bastante, porque a gente está crescendo a economia. Num movimento de desaceleração, a gente até cai a exportação, porque o cenário internacional está desacelerando, e ao mesmo tempo a gente tem algumas interrupções de importação em função desse, dessa reorganização aí, decorrente ainda da pandemia e dos efeitos dessa pandemia. Mas a gente tem esse saldo da balança comercial negativo. O próximo, os dois, esse próximo slide, ele diz um pouco, portanto, revelando essa participação das nossas exportações e importações do Estado em relação ao total importado nacionalmente, né. Então, a gente vê que a gente quer, existe essa queda e ela vai se desenvolvendo mais ou menos igual, né, então, no boom, ela aumenta a participação e, no ponto de vista da desaceleração, a gente reduz, mas ela caminha meio junto durante todo o período, né, então, isso é um fator importante para a gente perceber, ou seja, e nacionalmente também tem caído um pouco, principalmente, esse último ano não é um, dois últimos anos não são dois anos muito bons, né, do ponto de vista de referência com o cenário internacional, porque a gente teve uma pandemia que comprometeu em muito as relações comerciais e esse, e mais recentemente a gente tem que não estar aí, mas que vai refletir para 2022, já está refletindo um pouco o que a gente tem na guerra da Ucrânia, então, isso acaba sendo esses últimos anos, são os anos não muito bons de comparação, mas a gente vê sempre essa tendência olhando em termos relativos. E, por fim, um pouco que eu quis passar para vocês, são os dois últimos slides, que são os principais destinos das exportações e o outro das importações, então, o que a gente vê é que a gente continua tendo como parceiro prioritário do Estado de São Paulo, os Estados Unidos, mas ganha também nesse particular e aí o que mais ganha relevância é mesmo tanto o álcool que a gente exporta quanto óleo e petróleo, que também a gente tem em decorrência um pouco do que a gente teve de exploração nos últimos anos e a participação da área de exploração do pré-sal, a Bacia de Santos, mas o que é relevante também ver é esse ganho da China, que também isso se eu comparar aos últimos 10 anos a China ganha espaço, é que eu estou olhando 2021 onde o segundo produto que a gente acabou colocando também é cana e já entra soja também, então você tem aí esse movimento das exportações, a Argentina cai em função da queda tem dois fatores que interferem um pouco a própria economia argentina que vem passando por um período de desaceleração ou de recessão econômica com uma instabilidade e ao mesmo tempo a gente também tem essa reorganização como eu disse da indústria com a saída da Ford daqui de São Paulo e também da redução da organização da indústria automobilística em termos mundiais não é só uma coisa daqui mas é uma reorganização o Chile México os demais países a gente continua o mais importante foram esses três aí que eu acho que é para mostrar essa reorganização aí dos nossos destinos das nossas exportações e o último slide é os principais origem origem das nossas importações então aí a gente tem China Estados Unidos e Alemanha em particular todas essas vinculadas a também o segmento da indústria no caso da China ganha espaço por conta como a gente viu do papel e que as vacinas assumiram no ano passado então isso reflete um pouco essa alta das importações e dos Estados Unidos essa reorganização principalmente do ponto de vista do petróleo e que a gente e de que também aí é uma dupla mão a gente exporta e importa também dos Estados Unidos óleo bruto e Alemanha ainda é o papel que a indústria automobilística e a indústria farmacêutica exerceram e vem e continuam exercendo para o estado de São Paulo então é um pouco essas informações acho que são relevantes para a gente ter um pouco a cara bem básica né assim do que a gente pode identificar como os principais resultados os principais indicadores quando se pensa em economia na economia paulista né porque a gente tem aí uma relação importante de de outros dados e outras informações que são até produzidas pelo SEAD é isso agora não sei se você quer dar uma andadinha pelo Ricardo quer dar uma oi quero uma uma isso vamos entrar no site aí a gente passa para vocês o o o o o Ricardo já passou né o videozinho do que diz um pouco o que cada um tem né do SEAD então se a gente for olhar ali você tem SEAD mais trim SEAD PIB tem embaixo do painel mais trim mensal trimestral regional anual e municipal e essas informações elas acabam as últimas que a gente tem é de outubro de 2022 eles acabam tendo um pouco se você entrar um conjunto de informações que são obviamente dinâmicas o que eu acho que é importante vocês saberem além dessa do acesso é entrar no reposso então aqui vocês tem como ver a evolução dos indicadores essa aqui é o PIB mais 30 que daí tem opa diga Ricardo não eu ia falar que era o PIB mais 30 mesmo deixa eu dar uma geral aqui Mônica só explicar rapidamente pois não explicar rapidamente como que a gente organizou então todas as informações não se organizar como o MESH também né esse painel como o EIS exato todas as informações que a Mônica então apresentou na palestra dela estão de alguma forma disponíveis nas ferramentas aqui que o SEAD disponibiliza em seu site como eu estava explicando quando enfim deu o problema todo o site é o sead.gov.br e aqui então a gente disponibiliza painéis de dado análises que são textos e o repositório de dados que ela comentou agora que são os dados brutos disponíveis para download para quem quiser fazer as suas próprias análises em seus próprios computadores aqui a gente tem o PIB mais 30 que é o indicador antecedente tem uma série de outros indicadores disponíveis nesse painel por exemplo o PIB mensal que mostra bem a taxa de crescimento da economia esperar um pouco carregar um pouquinho aqui e ele está dividido nos setores de atividade na indústria na agropecuária nos serviços então está carregando o dado é sempre atualizado mensalmente então aqui a gente está em setembro o PIB mais 30 o gráfico anterior o painel anterior estava em outubro então a gente sempre tenta fazer com que tenta disponibilizar isso com a maior proximidade possível então aqui a gente vê o PIB por segmento e setor clicando aqui nesse nesse menuzinho aqui a gente vê a agropecuária por exemplo a evolução da agropecuária no estado de São Paulo a gente tem também o PIB trimestral onde a gente consegue comparar o estado de São Paulo com o Brasil então a gente vê uma série de indicadores também comparativos nesse sentido então para completar o que a gente teve recentemente a semana passada foi a divulgação do IBGE sobre o PIB do terceiro trimestre relativo que fecha em setembro e é exatamente esse que já automaticamente não mas enfim depois do PIB Brasil sai o PIB São Paulo e aí eles atualizam a folha a gente está comparando aqui o de São Paulo com o Brasil o terceiro trimestre bem atualizado bom a gente tem para quem trabalha com política pública no estado nas regiões não sei se tem bastante gente de fora de São Paulo aqui na nas cidades do interior a gente também tem análises regionais do PIB que é o que está abrindo agora a gente vai abrir agora um comparativo entre regiões então vamos lá a gente está mostrando aqui o o segundo trimestre de 22 com o desempenho de todas as regiões a gente tem com ajuste sem ajuste com e sem ajuste sazonal e a gente também aqui eu não vou entrar porque senão vai demorar muito mas análises mais específicas regionais naquele iconezinho lá em cima está escrito painel análise e repositório esse análise sempre tem clica aqui por favor só para a gente mostrar clica nesse análise aí vocês vão ver na análise tem por período as últimas informações o que vai saindo do que a gente vai produzindo na gerência econômica então você vê tem o PIB mais 30 depois tem o trimestral que o Ricardo acabou de mostrar e aí sempre tem uma análisezinha que é da informação então vocês encontram a informação lá no painel encontram a informação no repositório e ao mesmo tempo vocês encontram uma pequena análise da informação mais recente se vocês forem ver tem novembro dezembro novembro depois tem outubro setembro sempre tem uma informação uma análise vinculada com aquilo que a gente acabou de divulgar então acho que isso é bem legal para vocês também saberem da produção que é feita no estado e aqui por último a gente tem a aba municipal também que a gente consegue fazer análises econômicas por município então vamos escolher o município que sempre é escolhido a da Mantina que é o primeiro a gente consegue ver o PIB per capita a quantidade a reclamação por impostos enfim a distribuição do PIB do município por setores enfim para quem trabalha com política municipal também essa é uma informação bem bacana bem importante e é sempre em cima desse conceito que a gente trabalhou com vocês valor adicionado e impostos separados entendeu porque daí você tem a ideia exatamente do valor adicionado pelos setores que você queira trabalhar e o imposto para não prejudicar do ponto de vista não dá uma distorção do ponto de vista da análise eu queria mostrar um outro tipo de painel esse painel é o do PIB né gente então eu vou voltar para o site inicial para a nossa home né sead.gov.br e mostrar um outro produto que chama sead.painel inclusive está aqui eles se dividem em todos esses temas se a gente for em economia e comércio exterior inclusive aproveitando para responder a pergunta de alguém aqui é a gente ia falar de Israel né de Israel exato a gente consegue ver com mais detalhes com mais precisão as exportações e importações do estado para os países por ano por tema por bloco enfim para uma série de filtros então a gente está vendo aqui o que a gente está vendo comércio exterior do estado a gente consegue filtrar por região de exportação não tem por país né tem bloco econômico acho que tem e tem por ano então a gente consegue ver o que foi exportar tem país aqui tem país tem aqui embaixo é destino a gente consegue usar o filtro aqui isso eu não vou saber fazer agora mas a gente consegue daí você entra no filtro pega país e você marca exato mas é isso que o Ricardo está mostrando é aí que você encontra exato tanto a exportação quanto a importação e a gente tem também por município paulista então quanto que cada município paulista importou ou exportou para os países é isso aí tem um montão de informação dá para se divertir tudo em formato de painéis e aí como a Mônica estava falando também quem tiver interesse em fazer o download e fazer suas análises específicas pode ir no nosso site repositório que é esse link aqui em cima aqui abre os mapas com as exportações por região e por município a gente está vendo o Araçatuba aqui então clicando no repositório a gente entra neste site aqui e tem acesso a todas as tabelas planilhas anexos metodológicos dicionários de dados enfim todos organizados para fazer as análises individualmente acho que é isso né Mônica é qual a fonte de dados então a fonte de dados bom eu só vou responder essa porque eu vi aqui a fonte de dados é o IBGE e as informações que o próprio SEAD tem tanto é que algumas das informações que eles fazem o dado são sigilosos porque vem da secretaria da fazenda vem da provisão que eles têm mais ou menos da PROX então a gente não algumas informações são mais agregadas do que abertas por conta desse sigilo mas as fontes a gente da fonte do dado que eu usei aqui é basicamente SEAD né a exceção daquelas primeiras que é o IBGE que foram feitas pelas estatísticas econômicas agora experimentando né que foi agosto de 2022 mas o resto dos dados que a gente apresentou é tudo tirado do SEAD e a base de dados do SEAD tem a ver com a organização do convênio entre IBGE e SEAD ou com informações que eles organizam a partir da base de dados que vem da secretaria da fazenda é isso beleza como você quer fazer Mônica passar pelas perguntas as perguntas que ficaram aí a gente tem uma sobre transformação bom vamos lá essas indústrias a Mônica aparecida Ramires essas indústrias de transformação tem a ver com o beneficiamento não sei se está faltando contexto aqui acho que ela falou em algum momento que estava apresentando se for beneficiamento de derivados de petróleo de refino que é isso que você quer dizer ele entra também a indústria de transformação eu tenho a parte de refino beneficiamento ele está inserido nessa indústria de transformação também tudo que diz respeito a indústria de alimentos beneficiamento enfim ele entra acho que é por aí que quer dizer que eu entendo que você perguntou Alexandre diga lá não sei se a gente tem essa resposta como o Porto de Santos impacta a economia do estado de São Paulo então você lembra que eu coloquei para você a região de Santos a região administrativa de Santos então eu até acho que falei porque acho que sem querer eu vi que tinha entrado eu acho que falei mas vou deixar um pouco mais claro o Porto de Santos ele contabiliza então é por isso que muitas vezes o RA de Santos ganha espaço por quê? porque dentro daquela ideia do que a gente comercializa o Porto de Santos comercializa muitos produtos que a gente exporta ou importa então isso às vezes acaba levando um peso eu não gosto de falar aqui maquiando mas a atividade dele é essa então não necessariamente a RA de Santos produz é isso que eu quero dizer mas ela tem um papel naquilo que passa por ela em relação ao setor externo e isso é contabilizado então por isso que dá essa altinha e às vezes não é tanto pelo que ele produz embora em alguns casos você tenha aumento da produção na Bacia de Santos se bem que a produção de pré-sal onde ganha relevância mesmo é São Sebastião e Ilha Bela que daí está vinculado com a região de São José dos Campos que é a região de São José mas ela tem uma relevância tem uma que é de políticas públicas aí eu vi que é eu vou falar assim não é eu não lembro direito como foi a pergunta mas é como as mudanças da dinâmica econômica foram impactar na gestão do governador eu não posso dizer como é que vai ser a gestão do governador o que eu posso dizer a gente até fez uma apresentação para o Desenvolve SP que eu até comentei com o Ricardo a gente fez exatamente a Desenvolve SP ela queria saber qual é para onde caminha o estado de São Paulo como essas mudanças todas poderão encaminhar eu posso te dizer assim São Paulo tem uma porta de oportunidades para desenvolver por quê? porque a gente tem uma base de biocombustível muito forte em relação a cana e o derivado de cana e a cadeia toda supropoleira então a gente pode ser um porta-voz nessa questão da descarbonização que está dentro da agenda ambiental a gente tem muito para colocar a questão da energia solar a gente tem a produção de painéis pode ser desenvolvida aqui de forma muito mais agressiva agressiva não mas importante mais relevante então você tem aí uma oportunidade de mudanças vinculadas à questão ambiental que a gente pode valer muito disso olhar a questão do transporte e da logística do transporte nesse sentido uma coisa por exemplo que a gente até apontou também para o Desenvolve SP o papel que a indústria automobilística pode exercer no mundo todo o carro elétrico ou carro híbrido vinculado com isso tem uma oportunidade eu sei que a agenda de indústria automobilística é uma coisa global e ao mesmo tempo federal mas a gente pode aqui enquanto termos de políticas estaduais envolver algum andamento nesse sentido de tentar cada vez mais desenvolver uma política que seja mais descarbonizada que seja mais ambientalmente sustentável e a gente tem condições de fazer isso tanto pela diversificação da nossa indústria quanto da desconcentração que tem olhando do ponto de vista de sair um pouco da região metropolitana e ir para o interior porque a gente já viu que regiões de Campinas Sorocaba e Piracicaba ela é e município de Piracicaba é relevante nesse sentido São José dos Campos então a gente poderia ter uma oportunidade então a dinâmica econômica eu acho que tem uma agenda favorável aí do ponto de vista de políticas públicas estaduais sim acho que é uma questão de alinhamento ou de prioridade não sei se eu respondi mas eu acho que é isso que ele quis dizer então a gente tem aí uma boa oportunidade para reorganizar legal eu queria voltar naquela pergunta que a pessoa pergunta não lembro o nome o Alexandre pergunta o percentual das exportações e importações de São Paulo e de Israel independente do país aqui deixa eu responder direito então eu vou recompartilhar a minha tela para mostrar o caminho porque eu não estou conseguindo vocês estão vendo agora né estou tá então vamos lá no site do SEAD sead.gov.br dentro de SEAD Painel nesse link aqui a gente vai cair opa neste nesta tela né a gente escolhe economia comércio exterior e aqui então finalmente a gente tem as exportações do estado para os países se a gente pegar o filtro aqui e escolher o Oriente Médio a gente vai ter a lista de países aqui inclusive Israel e se cadê passou se a gente clicar em cima de Israel o painel vai filtrar automaticamente tudo que é só para Israel tá filtrou então a gente tem exatamente os produtos que foram importados e exportados para esse país né a gente consegue ver nesse nível de detalhe nesse caso aqui o painel é dinâmico né então os links que a gente clica aqui eles fazem filtros automaticamente então é essa informação que eu estava devendo é ótimo pega aí como é que eu saio daqui agora bom bom de perguntas Mônica acho que é isso eu também vi um pouquinho e eu não achei mais perguntas sei se eu comi alguma bola mas acho que a gente conseguiu dar conta de responder pelo menos aquelas que nos foram encaminhando ótimo bom alguma mensagem final alguma conclusão a conclusão a conclusão é que assim o SEAD tem uma riqueza de informações a gente também tem alguns trabalhos setoriais que você também pode achar no informe setorial do SEAD que a gente fez nos últimos três anos a gente fez para petróleo e gás fizemos um para a indústria automobilística um para a indústria farmacêutica outro para a TIC porque TIC é um outro segmento que está ganhando cada vez mais espaço e o estado de São Paulo tem se destacado nesse quesito então se vocês quiserem trabalhar já falei indústria farmacêutica também então TIC indústria farmacêutica a gente está concluindo um de máquinas e equipamentos que deve sair no início do ano que acho que a Mônica travou será que fui eu ou a Mônica? estrutura vinculada com a questão do PIB e tem uma que a gente faz análise mesmo setorial e de conjuntura então tem lá uma riqueza de dados que vocês podem pesquisar e estamos abertos para qualquer questionamento futuro se quiser mandar e-mail para a gente também estamos à disposição acho que é isso o que é TIC TIC é o segmento de telecomunicações e informação e comunicação é um pouco o papel do nosso Ricardo dentro dessa estrutura toda que você faz dentro da divulgação beleza bom obrigado a todos gente o Murphy não esteve do nosso lado mas tudo deu certo hoje atrapalhou um pouquinho gente mil desculpas novamente mas acho que ao final garantiu sem ruído foi ótimo foi ótimo obrigado a todos pela participação bom fim de ano espero revê-los nos próximos seminários muito bem tchau gente obrigado gente tchau bom dia obrigado bom dia para vocês para vocês em pé tchau tchau tchau